Olá, meus queridos, tudo bem? É, Lula quase foi posto liberdade ontem, né? Apesar de carregar condenações em três instâncias da justiça. Pois é. Mas olha só que legal. O bando, né? Esse bando desta organização criminosa liderada pelo PT, reunidos numa sala, vários deles fizeram um videozinho pra Lula, com Haddad presente, dizendo Lula livre, Lula livre. Isso antes do julgamento no STF. Veja só. Presidente Lula, nossa bancada está recebendo Fernando Haddad e nós queremos mandar um recado pro senhor presidente. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Já essa imagem aí é parte da quadrilha lá dentro do STF durante o julgamento para fazerem uma pressão psicológica, quem sabe, né? Os ministros cedessem essa pressão e viesse a colocar o bandidão da propena em liberdade, né? Pois é. Só que não foi dessa vez. E aí, o chororô. Olá pessoal, nós estamos aqui saindo agora do Supremo Tribunal Federal, desse julgamento dos habeas corpus do presidente Lula e claro que estamos saindo decepcionados. E eles imaginavam que ele seria absolvido, mas ele não foi absolvido. Pois é, a manobra não deu certo, ficou na frustração e aí houve aquele chororô. Lula, o bandidão, o maior ladrão de dinheiro público da história do Brasil, continua preso. É, mas infelizmente essa história não acabou. Paira em Brasília a esperança de usar as mensagens roubadas atribuídas a Sérgio Moro e aos procuradores da Lava Jato. Os guardiões da velha política, com seus acordos escusos entre políticos, empresas e o poder, decidem montar um circo para colocarem um ignóbio em liberdade. Como eles não tinham nenhum argumento tangível para executar esse plano pelas vias da lei, eles decidem criar um. Ou seja, usar as mensagens roubadas para livrar Lula. Usar as mensagens roubadas para esmagar a Operação Lava Jato. Usar as mensagens roubadas, portanto, para livrar todos os envolvidos na Operação Lava Jato. Esse é o plano. Devemos lembrar que há deputados, senadores e até ministros do Supremo no radar da Operação Lava Jato. E que Lula, esse malfeitor, é a chave para abrir a porteira da impunidade desse bando. Preste bem atenção. Nos bastidores, os poderosos em Brasília estão agindo em mais de uma frente. Sim! Por isso, há tentativa de libertar Lula para abrir a porteira para todos os investigados e também os já condenados. E há ainda a tentativa de aprovar projetos no Congresso para amordaçar procuradores, polícia federal, juízes que lutam contra a corrupção. É mole? Quer ver? Um desses projetos contra a Lava Jato pode até ser votado hoje. É um projeto de lei apresentado em 2016 por Renan Calheiros. Olha só que absurdo. Esse vagabundo é alvo de dezenas de procedimentos criminais. Condenar o que chama de abuso de autoridade sempre foi uma das bandeiras deste pilantra, desse vagabundo. Esse projeto de lei desse Renan Calheiros, que trata de abuso de autoridade, está todo desfigurado a favor, claro, desses pilantras. Mas vem tomando força, tanto é que em 2017 ele foi aprovado no Senado com 54 a 19 votos. E só parou por ali por conta de pressão popular e dos alertas da Operação Lava Jato, que vinha prendendo poderosos e desvendando diversos esquemas espúrios em vários níveis de nossa sociedade. Pois é, em 21 de março deste ano, já com a senadora Simone Tebet no comando da comissão, o projeto foi restribuído para o novo relator, o ex-deputado e agora senador, de primeiro mandato, Rodrigo Pacheco, líder do DEM no Senado. Agora, preste bem atenção. O senador Pacheco ficou com esse projeto engavetado durante 83 dias, até que foi solicitado a prestar o seu relatório. Quando? Exatamente dois dias após o vazamento das supostas mensagens atribuídas a Sérgio Moro e aos integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Alguma dúvida? A leitura do parecer favorável ao projeto foi realmente feita no dia seguinte com o item extra-pauta em sessão na CCJ. Quem deu a ordem? Exatamente o presidente do Senado, Davi Alcalumbre. Segura essa. Como se vê, os inimigos do Brasil em Brasília não param de agir. Fique com Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, Deus lhe dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo, se é assim Deus permitir. Até lá!